O desfile cívico que aconteceu no dia do aniversário de Arraial do Cabo, dia 13 de maio, agitou a nova orla da Praia dos Anjos, Xangrelar. O desfile que já é tradição na cidade, contou com a participação de todos os segmentos que proporcionam desenvolvimento, cultura, segurança e suporte para Arraial do Cabo. A comemoração começou às 4 horas da tarde e teve a presença das autoridades cabistas e da população, que foram prestigiar o que Arraial tem de melhor. Antes do desfile a expectativa era grande, muita empolgação e arrumação. Nós fomos os bastidores da Secretaria de Esportes para conferir a emoção dos coordenadores e dos atletas. Como é que está a expectativa para o desfile? A expectativa é a melhor possível. Realmente é gratificante você poder conviver com essas crianças ao longo de um tempo. E nada melhor do que um desfile para mostrar o nosso trabalho. E eu tenho certeza que as mães, a população de Arraial do Cabo vai ficar satisfeita com o desfile da Secretaria de Esporte. Jorge, você vai desfilar lá também com o pessoal todo do esporte aqui? Vou. E você faz qual esporte? Taekwondo. Você gosta do taekwondo? Aham. E essa roupa bonita aí, você sempre usa para lutar? Aham. Está nervoso? Não. Está tranquilão? Vai fazer bonito lá no desfile? Aham. Então boa sorte, tá? Sim. Como é que cumprimenta o taekwondo? Marcelo, coordenador do esporte. Marcelo, a correria está grande aqui antes do desfile? Está muito grande, muita criança para a gente tomar conta do desfile. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Expectativa? Positiva? Positiva. A gente está esperando mais ou menos assim, mais de, pelo menos umas 400 a 500 crianças a desfilar pelo projeto hoje. Daí para mais. E continuamos com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, por meio do secretário Henrique Cardoso Barreto, desde 2009, tem feito grandes eventos que para o município tem dado visibilidade nacional e internacional. Eventos que trazem benefício para o todo o começo de nossa cidade. A Secretaria vem despertando em nossos jovens o interesse pela prática de modalidades esportivas de alto nível. E por isso, faz questão de oferecer para as crianças, jovens e adultos, e melhor idade, escolhidas de treinamento e atividades físicas para incentivá-las ainda mais na prática esportiva, buscando parcerias a nível municipal, estadual e federal. Eventos que trazem. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, por meio do secretário, hoje na Secretaria, tem apoiado diversos projetos e arquitetos no município. Futebol feminino, sub-17, nas lutas. RMA e Jiu-Jitsu, na Atlantismo, na Novas Havaianas. Projeto Filhos e Davi, no futebol americanos blindados. Volta do Atlético Clube da Boca, Campeonato Caioca e Partido de Juvenil, entre outros. A Secretaria Esporte e Lazer, até de hoje, um total de 1.200 alunos. Lembrando-se que hoje, esse número está bem reduzido, por todos os alunos, a bem-estar e desmoronando pelas duas escolas.